Olá todo mundo, hoje eu venho aqui responder a tag mãe de primeira viagem Então vamos lá para a primeira perguntinha, né? Eu vou olhar aqui para baixo, gente, porque o notebook está aqui Primeira pergunta, você trabalha fora ou é dona de casa? Eu sou dona de casa, eu não preciso trabalhar fora, meu marido tem 2 empresas Mentira, meu marido só tem 1 Você gostaria que fosse diferente? Não, eu sou feliz sendo dona de casa, eu gosto de cuidar do meu filho Desde o começo eu conversei com meu marido, quando eu tivesse filhos eu queria ficar em casa cuidando dos meus filhos Três, você compartilha a cama com o seu filho? Sim, gente, dá ali umas 6 horas da manhã, o Davi chora E chora não, ele acorda, ele não chora, ele é muito calminho Ele acorda e eu tenho que passar ele para a cama comigo, para ele deitar comigo Aí ele deita comigo, ele dorme Se ele ficar comigo ali na cama, ele dorme Quatro, um produto de bebê que você não vive sem? Eu creio assim que no momento assim é um produto que eu estou gostando muito Eu gosto muito do cheirinho natural de bebê Mas eu também gosto muito do cheirinho do perfume da Natura Mamãe Bebê Acho que é esse mesmo Então eu acho que seria esse É muito cheiroso, muito, sei lá, o cheirinho assim deu vontade de morder, sabe? Então acho que é ele Cinco Quantos filhos vocês pretendem ou planejam ter? Eu, mas meu marido, se planejamos ter três Mas eu estou meio que na dúvida ainda Aí tem gente que fala assim Ai, porque é difícil ter filhos? Não é que é assim difícil ter filhos, sabe? O Davi não dá trabalho O que acontece é a situação do jeito que está o mundo hoje, sabe? Assim, muita violência, muita falta de amor Então eu penso como que estará o mundo daqui uns anos Assim, quando meu filho estiver adulto Então eu fico com medo assim por ele, sabe? Assim, não é tipo no trabalho Não, dá trabalho agora Sei lá, essas coisas Eu não penso nisso Eu penso como é que vai estar o futuro Assim, como é que vai ser o futuro dele Então isso me deixa um pouco apreensiva, sabe? Assim, com o tanto assim de filhos que eu quero ter Eu não sei assim quantos filhos eu vou ter Se eu vou ficar só com o Davi Se eu vou querer ter um segundo, um terceiro Então assim, por enquanto assim Eu não tenho certeza de nada Pergunta seis That night Eu não sei falar em inglês Eu não sei o que é isso aqui não Acho que é isso mesmo que fala Já teve uma noite a sós para passear com o marido? Não Depois que o Davi nasceu Não, não tive nenhuma noite assim A sós para passear com o marido Até porque tanto eu como o meu marido Se nós fazemos questão de incluir o Davi Nos passeios, entendeu? Na nossa rotina Qual o programa favorito do seu filho? Ou atividade ou brinquedo? Ele tem um jacarézinho Que eu comprei para ele quando eu estava grávida ainda E o brinquedo dele É preferido É esse jacarézinho O jacaré é quase o tamanho dele Ele está amando esse jacaré É um brinquedo assim que ele Tem ciúme, sabe? Quando eu vou pegar um jacaré assim Que eu pego ele assim Que eu vou tirar de perto dele assim Ele já fica olhando, caçando jacaré E querendo um jacaré Oito Digo uma coisa que comprou antes de ter seu filho Mas que nunca usou Não sei Não lembro de nada Lembro de nada, gente No momento Acho que não tem nada assim não Eu comprei assim antes de ter ele E nunca usei Acho que nada Não tem nada A comida favorita do seu filho Por enquanto, lei de maté Cinco meses Quantos carros sua família tem? Nós temos um Porque eu não dirijo Não sei dirigir Não sei andar de morro Não sei dirigir de carro Peso antes da gravidez Quanto ganhou na gravidez E quanto perdeu depois da gravidez? Outra perguntinha difícil Se eu não me engano Eu estava com 68 quilos Antes de engravidar Engordei Mais ou menos uns 15 quilos E perdi aí Uns quase 10 só Por aí Perdi mais ou menos quase Acho que não chega nem 10 quilos Uns 8, 9 quilos Tipo Tristeza, né? Mas tô perdendo Tô correndo atrás do prejuízo aí Férias dos sonhos com seu filho Ai Eu queria Acho que se eu pudesse assim Um dia assim passear Como Davi assim Tivesse assim Condições assim De ir pra fora assim Do país assim Com algum lugar assim Acho que eu ia ir pra Orlando Com ele levar ele lá Aqueles parques lá Que eu acho que deve ser muito legal Eu acho que eu levaria ele lá Férias dos sonhos sem seu filho Eu não tenho assim Nenhuma férias dos sonhos Assim sem ele É porque até assim Tem gente assim Que pode até me criticar assim Mas Eu não me vejo assim Minha vida assim Mais assim Se eu Davi Sabe? Sem meu filho Parece que tudo Quanto é coisa que Meu marido E nós fazemos assim Ele tá incluso Sabe? Todos os planos Nós não nos vemos assim Mais assim Sem ele Assim Sair sem ele Sem ele Como sua vida mudou Desde que seu filho nasceu Pra mim mudou pro melhor Você pode tá cansada Você pode tá triste Mas se ele abrir um sorriso Assim Se a criança abrir um sorriso Pelo menos eu Se meu filho abrir um sorriso Pra mim Pra mim Eu esqueço aquilo ali Pra mim Fica as mil maravilhas Então Terminei a frase Meu coração derrete Quando meu filho Ai meu filho sorri Pra mim Ele Ele me olha Ai então São tantas coisas Sabe? Assim que é difícil Escolher só um Eu acho que derrete Quando ele nasceu Não tem assim Não tem uma coisa assim Só uma Sabe? Assim que ele faz Que derrete meu coração Acho que é tudo Tudo Eu sou muito babona Eu sou muito coruja Onde você compra Coisas Roupas e afins Para seu filho Eu não tenho Uma loja específica Uma loja assim Só vou comprar na casa aí Eu compro em várias lojas Sabe? Eu Eu faço uma viagem Eu compro uma coisinha Eu faço outra viagem Por exemplo Goiânia Compre outra coisinha Eu levo no pediatra Eu gostaria de alguma coisa Assim Na rua Na lojinha Compre também Então Eu não tenho uma loja assim Específica Produto Favorante maquiagem E pele para mamãe Ai gente Base Porque minha pele Depois assim Que eu tive o Davi Durante até os três meses Minha pele ficou perfeita Sabe? Assim Ficou linda Não tinha uma espinha Não tinha nada Na cara Aí agora Não sei Para não Começou a sair Aquela espinhada De novo Sabe? Aquela coisera Aí tem que Tentar com a boazizinha Para Me arar Ninguém é obrigado A ver essa espinha Né gente Para Que faz assim Que Não tem nem como explicar Ser mãe É uma coisa maravilhosa É uma dádiva De Deus Você Gerar uma vida Sabe? Assim Você sentir ele Mexendo a sua barriga Quando você está grávida Depois que ele nasce Ele Você Pegar ele Ele dá o banhezinho Sabe? Cuidar dele Ter o prazer de cuidar Ele vem crescendo Desenvolvendo assim Valdar Já está com cinco meses Vai cada dia Precisa com uma coisa nova Assim Então É tudo Sabe? Ser mãe É tudo De bom É maravilhoso Não tem uma Melhor parte Não É tudo de bom mesmo Tudo Tudo que ele faz Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dê um dia aí pra mim Se inscreva aqui no canal Pra receber novos vídeos Não deixe de comentar aqui embaixo Muito obrigada por assistirem Milhões de beijos E até o próximo vídeo